Música 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 Não importa o que você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também, quantas vezes você caiu, tentando acertar, mas a despreza que o desespero te fizer chorar. Então, você é rápido, ele nunca vai existir de novo. Não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também, quantas vezes você vai ser, Jesus conhece o seu interior também, quantas vezes você vai se tornar? Ele diz aqui que o Senhor vai encontrar, não você perder a razão, diz aqui que o testamento pode julgar o seu interior, e diz que os loucos sabem, só os loucos sabem. Isso os loucos sabem, só os loucos sabem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música